O combate à violência contra as mulheres realizado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ficou evidenciado com mais de 3.500 inquéritos policiais instaurados na unidade no ano de 2021. A maioria dos procedimentos instaurados na Delegacia está relacionada à violência doméstica e familiar, sendo 309 por descumprimento de medidas protetivas impostas pela Lei Maria da Penha. Em 2021, foram 3.541 inquéritos policiais instaurados, 4.761 oitivas elaboradas, 116 representações judiciais e 17 prisões. Aproximadamente 2.200 medidas protetivas foram recebidas pela Delegacia da Mulher de Cuiabá, capital do estado. Foram requeridas por vítimas atendidas no plantão 24 horas de vítima de violência doméstica e sexual, além de 682 requeridas na própria especializada, gerando um número aproximado de 3.000 medidas protetivas requeridas na capital. Todo o montante fica sobre a responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher quanto à instauração de investigações, incidentes processuais e conclusão dos inquéritos. Obrigado. 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 Obrigado.